E aí, players, mestres, construtores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar uma nova série de LEGO, o LEGO Marvel Super Heroes 2. Se você gosta muito de LEGO Super Heróis, então se usa pra ver esse novo jogo. Quer dizer, novo não, né? Fique gentil. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo no canal. Ah, também não se esqueça de ver a nossa rádio comunidade e se inscrever no canal dos nossos amigos também, que é o canal GameFan. Eu vou deixar o canal aqui na descrição. Então, sem mais uma longa e bora pra abertura! Estamos aqui no LEGO Marvel Super Heroes 2. Bora escolher o idioma português. Deus, eu desci aqui mesmo um pouquinho. Bora! LEGO, Warrior Bros. Games, Marvel, 2T Games. Bora! É o seguinte, eu já joguei esse jogo. Porém, a maioria das fases eu esqueci como é que se joga. Então, grande parte das fases vocês vão ver que eu esqueci e não sei jogar. Outro... Não mostro a abertura do jogo, mas praticamente é isso. Tomara que eu não perca tudo. Não. Espaço 3, que é como eu falei, eu já joguei. Duas vezes. Agora é o terceiro. Mês, agora sim vai mostrar a história deles entrando na Terra. Mês, agora sim. Vamos dublar junto do filho. Pelo menos, nesses que escutem a trabalho. Mãe. O Gucci não fala nada. Vamos dar uma surra no queim. Estamos aqui. Beleza. Os cabos estão subindo. Eu tô jogando com o... Quem? Eu tô jogando com o Quill Ele voou A parte Y não pode terminar Tá, só eu sei, tem todos os jogos legos Obrigado Tá, o que a Gamora faz? Ela tem pulo duplo Esse golpe é bem legal Se segurar, ela lança A espada dela Tipo um escudo Capitão América Da hora Se segurar aqui Ela faz um golpe giratório Não dá pra pular com ele Mas tudo bem O Drax Segurando aqui Ele também lança a espada Não, ele não lança a espada Ele... 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 Vira tipo um Tides da vida Pula duplo e gira Assim Legal Então tá Y não nada Ai, tá Eu esqueci de uma coisa Se apertar aqui Acontece nada Beleza Aqui também não Beleza Agora é o Quill Se apertar aqui Bota a máscara Ele precisa agora Beleza Acontece nada Tá, o Quill duas vezes Voa Tá Bora de voar Ah tá É o B Tá Legal Bora quebrar tudo Que eu não sei o que tem que fazer Quer dizer A história não contou Mas Eu não sei exatamente o que tem pra fazer Então vou quebrar tudo Lá eu não exporei Porque eu fui diante pra cá Ou alguma coisa assim É Ótimo A gente vai ter que usar o controle de emergência manual que eu falei pra você Tá, você já fez Beleza Bora quebrar aqui tudo que a gente vê Porque Lego é assim A dica é Se você não sabe o que fazer no Lego Basta quebrar tudo na sua volta Vai ter algumas pecinhas Que você vai ter que montar E tá pegando fogo o bicho Meu Deus Tá Que o que que foi isso? Tá Que o Termére que apaga o fogo Legal Vai destruir esse negócio Pula, brincar, brincar, brincar Pula Aí Nossa, eu já esqueci como é que o jogo é o Lego Tem que ter que me jogar Bora apertar esse botão Vê que aperta Vê aí Vambora Vamo montar aqui B Tem que segurar pra montar Beleza Tá prendendo, né? A primeira fase já começou tensa Não é tudo bem, né? Tem que empurrar Tá Que o Elen não tá empurrando Vai, Quil Empurra Aê Aê Meu Deus Ainda não acredito que esse é seu controle de emergência manual Admito que tá mais pro lado complicado Mas pelo menos funciona, não é? É Eu não me dei manual Tô descendo Essa é a nossa saída Só preciso usar uma mina de gravidade Uh, mina de gravidade Eu não testei Testei Como é que solta uma mina de gravidade? Eu meio que não quero ele perto desse Uma precaução bem sensata É, mas não precisa parecer com surpresa Eu não sabia Ótimo jeito Tá, mina de gravidade é X Ou B Legal, 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 legal Gostinho, gostinho Ó, B Essa mina de gravidade Se a gente tentar voar Em cima da mina de gravidade O que que acontece? Ah, se é puxado Você não consegue Faz sentido Se sobrevivermos a isso Vota por simulações A gente vai ter que pular aí Valeu Os blocos vão perder toda a minha moeda Beleza, vamos pular Assim que estivermos baixo o bastante Meu Deus Ele não usa nem camisa Beleza, vamos lá Pulamos a ver Cai na água A voz dela mudou Não é mesmo Pulei Pulei Oh, aquele ali é o Nova? Não, não é Nova Parece o Cabeça de Balde Achei que era o Cabeça de Balde Não, não, não A nave caiu Estracelhou tudo na sua volta Ah, beleza Eu disse Os guardiões da galáxia Sim, eu sei Eles são um bando de Ai, nossa Oi, guardiões Obrigada pela ajuda Um barco de resgate Deve estar chegando Para recolher os últimos civis Por favor, faça o possível Para ajudar a limpar a área Mas não desgrudem Nos olhos das forças de Kang Sem olho Vai Aqui não dá para passar Tá A gente tem que salvar Todos esses cidadões Estão aí, beleza Ai, vamos voando Tá, como é que a gente vai resolver esse negócio? Acho que é com o Quill, né? Porque ele pode passar por... Deixa para lá Cadê o Drax? Cadê a Gamora? Tá, estão subindo Nossa, vou ver esses... Esses carinhas dentro deles Mas também foi aqui Olha o palhaço aqui, ó Literalmente, ele é um palhaço Pão Engraçado, eu taquei ele E chamei ele de... E falei pão Vou subir logo Tá, isso daqui eu reconheço Eu sei o que é para fazer Só que eu literalmente caí Então, bora com o Drax O Drax não faz esse negócio Tem que ser com a Gamora mesmo A Gamora está subindo Que bicho é esse? Tá, vou tacar ele no fogo Pão Pão Nossa Gostei Então o Peter Pulou Pão Pão Abrir a escada para o Drax Afinal de contas, o Peter Cruz já sabe Boa Engraçado, eles vão pegar o moeda Vai subir E a pulha do duplo Aqui é o Drax Provavelmente, eu não sei Vai, pula Ai, meu Deus Tá, eu fiz nada Toma aí Vem cá Pula Aí Pula, Drax Aí Vira paz Ele vai muito rápido Fica até a câmera lenta Traga o botão Ignorância do Drax Foi ótimo para essa Para essa Para essa Para essa casinha É isso aí Deu certo Agora nós temos O nosso próprio Trone bombeiro Tem que controlar Minhas moedinhas Todos estão seguros Bom trabalho Cuidado Ataque Opa Agora pegar Maranhada Rápido Vocês pagaram Por isso Seus colegas Já salvou Nos cidadões Não, eu quero o Peter Cruz O Peter Cruz Era maneiro Aqui, ó Não dá zoom na câmera Não dá não Botou uma máscara Para ninguém Não conhecer Rebrou o negócio Mas tudo bem Tá, o que que é isso Que é o que eu Ramei de construir Aqui Uma bola Y Tô dentro dela Os inimigos fugindo Ali Destruiu tudo Que tava no caminho Bati Que eu tava ali Agora não tô mais Meu Deus Mas olha só A estação da mina de gravidade Minha de gravidade Só todo mundo Cuidado cidadão Cuidado Eu ajudarei Com a abertura Acabei te matando Sem querer É a mesma cidadão Que ele salvou Opa, come aí Eu vou observei Que o Drax É forte Tem uma coisa Tá, tem que aplicar Que eu tava no bolo Tá bom Mais gente Legal Os caras Estão ali parados Esperando Até agora Falta mais uma pessoa Todos estão bem Estamos aterrissando Vocês não vão acreditar No que eu tinha De luta Legal Legal Porra Falou altão Né Usou megafone Pelo menos Grute pequeno Nossa Tá com a voz tão grossa Assim Um pequenininho Rocket Você tem algo Que possa destruir Esse metal reforçado? É, claro Ao contrário De vocês Eu tô sempre Preparado Pra situações Como essa Arote aqui Rocket Grute Fica em cima Do Rocket Que da hora Não, não Eu quero pegar O Brute Agora Ah Ah Tá, o Brute Bate Bate Segura o Y Tá grandão Ah Ele virou a bola Do final do filme Eu sou o Brute É, você tá certo As caras deles São impagáveis Que legal Sou o Brute O Brute Aguenta o Piquete aqui Consegui passar Não, não Calma, calma Pega o Brute Pega o Brute Pega o Brute Não, calma Pega o Brute Aí volta 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 Quero pegar o Brute O outro Tá nadando não Tá Se ficar grande O outro Ele ficou em cima Do Brute Quando eu estava Pequenininho E se agora Ele tá grande Não Vou ficar assim Não, mas ele Vou ficar pequenininho Até que o Brute Vou andar Vou pegar o Brute Então pode tirar Com o Brute Aqui dentro Que é um Pulei Ficar pequenininho Que não é legal A gente tava brincando Aqui com o Brute Tá Vou ficar em cima Do Brute Aqui Bora Pegar o outro personagem Ah não Tenho que ser Com o Brute Tá Bora lá Aqui Ele Granadas podem destruir Objeto Legos Prateado Segure X para mirar Ou a parte B Para lançar Beleza Bora lá Peguei a granada Ótimo Tá Aquilo ali é Com o Brute Ah tá Eu tô de Brute Achei que tava de Rocket Tá Deixa eu andar Só Deixa eu andar Meu Deus Eu tô controlando No Rocket Ah Perdi a moedinha Por causa Pega Meu Deus Aconteceu Vem cá Tá Deu bug Preciso Deu Um Groot Ah tá Carmo Aê Consegui Tô controlando Um Groot Agora Fica Vivendão Nossa Tava dando bug Tava com medo Não dá mais Pra jogar Sim Sim Eu sei que você é o Groot As pessoas pulam tão alto Eu não sei porque eu preciso de ajuda Pra entrar Qualquer pessoa pode jogar junto ao Groot Só o Rocket Vamos muito bem Puxei Claro Assim que eu cheguei Quill responda Estamos sendo atacados E nossos escudos estão quase destruídos Segure a nave agressora enquanto fazemos os reparos Acho que estamos fazendo hora extra A fazenda não acabou Tem que acabar Que feio Vamos sair daqui antes que isso cause mais danos A Milano pode explodir a qualquer momento Vou culpar Só o Groot Um strike Ou seja É possível acessar os sistemas de defesa remotamente? Talvez Vale a pena tentar De qualquer forma Fizendo alguma coisa Tá Tá É o Rocket Pux eat Tá Ch push D Vasco tentamos alguns sinais alguma coisa aos bichos ali a cama podia ajudar quem tá atravessando o campo de força não acontece nada com o meu que é estranho vai destruir ele será você pega o que eu pego o que eu pego o que eu preciso a subir lá e disparar o negócio e diz anda pra ele tá todo guerreiro tem escondos para Qual é o clipe? Está quase destruído Eu estou atirando Belo tiro, Rocket Somos victorios Belo tiro, Rocket, mas não era ele que estava Estava botando Que estranho Não existe satisfação maior do que o triunfo forjado No campo de batalha Não é curioso Minha querida Ravonna Tanta devastação Seu poder é insuperável Meu King Gostei disso, diga de novo Seu poder é insuperável Ele pode controlar o tempo A segunda vez É igualmente agradável Os recém-chegados Lutam com coragem Calma aí, gente Desculpa, estou botando o fone aqui Eles não representam nenhuma ameaça Mas mesmo assim Vamos colocá-los frente ao É igual É igual Meu Deus Estou acompanhando o jogo, mas estou tentando botar o fone A água é bem maior que esse bicho Tudo bem Tudo bem Um celestial aqui, mas por quê? Vai saber Mas não parece que ele está aqui para fazer a vida Meu King Ele É um pesquisador Isso não é exagero? Exagero? Eu o encontrei no fim dos tempos Enfraquecido e afaiado Então Ele deve demorar um pouco Para destruí-los Vai estar melhor É só um pesquisador É só um pesquisador Ótimo nome É só um pesquisador É só um pesquisador É, aquilo está acedando para a gente? Acho que sim Olá criatura gigante e incompreende Não, espera aí Ela está atacando Cuidado pessoal O dia está ficando cada vez melhor Você fez algo que despertasse a ira dessa coisa, Peter? Por que todo mundo me pergunta isso? Não! Não dessa vez! Espera aí! O que acabou de acontecer? Um palpite? Mais daquela tecnologia de viagem no tempo do Kang O que acabou de acontecer? No meio da música A gente precisaria primeiro desmontar Será que o nosso novo camarada não pode nos ajudar? É só um palpite É só um palpite Descubriar E aquela coisa É só melhor É só um mal Pode me dar de gravidade É morrer Uh, que merda Peraí, o que acabou de acontecer? A nave, ela se revisa? Como isso é possível? Tudo isso por um reforço de gravidade Pelo menos agora temos alguma coisa Para atacar com ele Bota a música que é melhor, vai Tentar atacar na mão dele Vai, taca na mão, taca na mão Taca na mão Eu acho que é ela que está Fazendo tudo Beleza A mão dele virou, caiu, destruiu a nave Ae, deu certo Ae, acho que vi um ponto fraco no ombro dele Paga Então tá, né? Se o Drax diz Ele é o Drax Ai não, cuidado do Drax Quer dizer, do Groot Não, calma Eu quero fazer o Groot grandão Ae, a gente precisa derrotar esse chefe Bem rapidinho Ae, agora pega o Drax Cadê, cadê, cadê Não, cadê o Drax? Aqui Não, é só o Groot Que achei o Drax Ai, preciso de alguém Pra ficar ali Ae, vem Drax, pula Ae, a nave se reconstruiu Vai, balança Vai, vai, vai Pra esquerda, pra direita Ai, pau Tomando dele Agora tem que sair daí Vai explodir Ah, eu acho que esses daí São os pontos da vida Eu acho Vamos procurar um ponto fraco Enquanto temos chance Isso, exatamente o que ela disse Cadê o Quill? Do, 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 do Tá vendo o que eu tô vendo? Um robôzão assustador que quer nos destruir? É, já percebi Não Tô falando do reforço de gravidade no peito dele Você acha que dá pra usar ele? Você quer dizer prender uma mina de gravidade em algo tão poderoso quanto um celestial? Não dá pra prever o resultado Verdade Com certeza a gente devia usar Botei Tá se segurando Bora, se segura Ai não, bebê, bebê Vai, bebê Segura, bebê Bebe Vai Bede, eu, segura Bua 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 Aie Bua 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 Fala que morreu, por favor Legal Vamos ver Vídeo Vídeo Vai logo, Drax O que me rolou? Uma transmissão de emergência? Da Terra? Não é possível que Kang já esteja lá Isso é impossível Mesmo assim temos que ir até lá pra avisar Por que a gente precisa ajudar eles? Porque somos os Guardiões da Galáxia Ótimo Beleza, vamos coletar os pontos aqui Tá, a gente espera carregar Pra gente pegar os pontos Fazer, fase, carregar, fase Aí Tem mais de comics E som não existe Nível concluído Jogo livre e liberado Uau Zero de dez minis kits Mini kits DRAX Isso ali não foi achado Ganhamos uma penca de personagem DRAX Nossa foi uma ondona ali Tchau 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 não tem tem gruix Shhh! Senhor das Estrelas Senhor das Estrelas Camisa cinza Não, 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 calma Tem que parar Ai, vamos ter que ver o videozinho Mas tudo bem, vai Vingadores para dar uma ótima festa De encerramento da vitória Fizeram um belo trabalho O queijo tá uma delícia Você pode me passar mais nachos? Vem o gigante! Bem-vinda, Vespa Aproveita o banquete Se bem que eu evitaria Massa folhadas gardiana Amigo dos deuses, meus amigos Ele gosta de... Sossego Bom, eu acho que sem o Hulk Você acabou economizando no buffet Recebendo chamada de Nick Fury Outra emergência Você consertou as portas Para o centro de comando, Tony? É... Sim Claro Certo, pessoal Vamos ter que acabar... Sim Que lástima Os canapés estão sobre eles Você lava, eu certo Capitão América Melhor irmos ao centro de comando Quais são as chances? Que legal, tá meio quadrinho Recebendo chamada de Nick Fury Legal Vamos ver os poderes Voa B Vamos salvar os poderes da Vespa Que o Capitão América Todo mundo sabe Pula Aqui Aqui, segura Lança Aqui, segura Faz o que? Pera Tá Aqui Ele não fica pequena? Ó O teu poder fica pequena Para não ficar pequena? Tô confuso Aí, ficou pequena Corre bem mais rápido É, pronto Esses são os poderes da Vespa Do Capitão América Sim Lançar Pular Duas vezes Aqui, ó Duas vezes desse lado Esses são os poderes dos super heróis Ah não O Capitão América tem esse Segurar aqui O que ele faz? A doce Segurar esse Ele Que Ele Que Legal E esse foi o vídeo do super multiverso maluco do Lego Então, espero que vocês tenham gostado muito Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal Ah, e também não se esqueça de ver o nosso canal de animação A comunidade E o canal dos meus amigos O Game Funk Tá aqui na descrição Então, muito obrigado por ver esse vídeo E tchau Tchau